Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do verão está chegando já enviei o foguete para lá né para fazer você vasculhar ali atrás do artefato né vamos buscar esse artefato tem 0.7 ciclos ele chega lá enquanto isso é vamos preparar aqui a área de limpar esse artefato né eu vou tentar colocar aqui dentro acho que cabe aqui eu perdi o laboratório né porque eu coloquei o esquecedor de habilidades aqui dentro ele conta como maquinário industrial essa porcaria vamos tirar ele daí e aí vamos colocar ali agora nossa estação de limpeza para já preparar toda a área aqui ó estação de análise de artefatos qual o tamanho dessa bagaça ela cabe aqui dentro mas não exatamente nessa posição então eu vou mudar aqui um pouquinho as coisas eu vou trazer é que aqui já tá tudo certinho né ser preguiçoso Marcelo põe a outra estação aqui tira essa aqui daqui e vamos passar para lá a terra agora continuar as pesquisas do lado de cá né e eu coloco análise de artefatos aqui essa luz está pegando aqui tá né tá então tá perfeito deu bom final das contas isso aqui vem para cá dessa forma e isso aqui vem para cá da energia para ele isso aqui desmonta peraí desmonta ainda não desmonta esse aqui a luz vai pegar aqui acho que vai pegar certinho na análise de artefatos estação análise de artefatos aqui ó certinho e aí eu copio as configurações daqui para cá se tiver construído certo tem duplica de presa não né tudo certo vamos ver como é que tá lá no mapa e em 0.3 ciclos né lembrando que cada ponto alguma coisa ali são 60 segundos né então 0.1 são 60 segundos 0.2 são 120 0.3 180 e assim por diante né porque esse ciclos aí né são 600 segundos né cada ciclo e vamos lá ver se eles já construíram aqui já construíram agora eu copio as configurações desse armazenador para este e tiro esse aqui daqui certo e aí tá pronto aqui o meu analisador de objetos sobrou um espacinho ali no canto que dá para pôr alguma outra coisa é que na verdade eu tô com três aqui né já o tunador aqui agora tá contando é agora tá contando como laboratório beleza então aqui a pesquisa já tá tunada já vamos ver aqui em cima como é que ficou certo aqui a pesquisa também já tá tunada então beleza só não tá pesquisando nada deixa eu colocar tudo na sequência agora aqui para pesquisar que agora não importa muito a ordem não só vou colocar aqui assim ó tudo que tem para pesquisar e aí já vai gastando todos esses pontos que tem disponível de cima para baixo pode ser ó tem um negócio aqui do do mod aqui né que é o aí vou pesquisar ela então direto primeiro comprar aí eu ainda preciso do do carregador de como é que é o nome esquecido do que aprende as habilidades novas lá nossa faz tanto tempo que eu não uso que tem um aqui em postulaco aqui mas que eu esqueci o nome desse negócio aqui ó o vacilador neural inclusive eu abri aqui e até lá para liberar já o vacilador neural ali né abre aqui e põe umas escadas aí você não pronto aí assim chegou lá chegou lá então ele já pegou o artefato artefato coletado então só voltar de novo mudar e voltar é automático é certo no mod também tem o que de novidade tem a portinha de conexão né que eu acho que eu não coloquei aqui cadê eu acho que eu não pesquisei ainda não tá aqui ó docking bridge mas eu não sei se se ela está funcionando acho que tá agora tá isso aqui se isso aqui tiver no foguete você pode trocar duplicantes entre foguetes tá então é uma porta de docagem um foguete encosta no outro e faz a troca de de tripulação e aí tá abrindo aqui para abrir o vacilador neural lá beleza e mais aqui o foguete está voltando aqui tá ok deu uma diminuída na nossa na verdade ele estressou mas cadê põe a roupa de volta aí porque eu tirei a roupa que você tinha pode pôr a roupa de volta ele tá com tímpano estourado tá se zoando todo aí aí vestiu de volta ou um ah tá pera aí vou trocar aqui ó vamos mudar mais um pouco de moral para ele aqui ó desmonta aqui certo e vamos trocar isso aqui por um telefone zinho né que aí ele vai ganhar três de moral no telefone dessa forma e vamos também dar alguma coisa aqui melhor para ele chuveirinho um banheiro melhor melhor essa área aqui estressando não à toa rapaz vou mudar essa área aqui um banheirinho melhor mas eu acho que eu vou colocar o banheiro um pouco mais para cima já vou fazer um banheiro inteiro completo aqui só que um pouco mais para cima pode ser pode ser de roça sedimentar que é o que tem mais puxar aqui ó banheiro essa área aqui dessa forma como é que eu fiz o banheiro lá que eu já não lembro mais ah tá é banheiro separadinho assim né eu posso fazer o seguinte aqui ó agora com o mod do mauro né eu posso copiar isso aqui só uma só né só posso copiar isso aqui assim e lá em postulaco e colar isso aqui de qualquer forma não tem problema né só só tirar essa área aqui podia ter colado um para trás né aumentar a distância que peraí deixa eu trocar aqui ó eu vou aumentar essa área aqui eleandro fez xixi na calça porra o meu amigo você tava indo tão bem pode desequipar o traje aí que o traje tá sujo eu vou minério entregou constrói o telefone é isso deixa eu dar outro traje aqui para você que aquele traje lá tá ligado aí vamos lá deixa eu voltar lá de novo eu vou copiar isso aqui exatamente do jeito que está vou lá em postulaco e vou colocar aqui três de distância vou colocar aqui o banheiro neste ponto pronto a Marcelo mas tá faltando coisa aí que não tem aí entra o caneco do Mauro né aí você pega o caneco do Mauro aqui e passem tudo coisa linda agora tudo que tiver disponível tá agora ele vai poder utilizar para construir olha aí uma orão salvando nossa vida isso aqui não dá para fazer tá isso aqui que eu fiz agora sem o mod não dá para fazer você não pode utilizar uma blueprint de outro material que não tenha disponível no mapa mas passando o caneco do Mauro dá tudo certo ao caneco do Mauro fazendo fazendo história tá voltando foguete vamos ver como é que tá lá em Madarra tudo certo aqui tudo certo aqui dá até para copiar também os quartinho privativo eu vou copiar também o quartinho aqui duas seis duplicante para lá deve tá bom né começar a melhorar lá as condições de habitação do rapaz copia tudo vai colocar em postulaco e cola aqui caramba pior que deu bem em cima ali mas não tem problema não o bimba rapaz aí pá para dar uma trabalhada eu não tinha colocado poste aqui podia jurar que eu tinha colocado um poste aqui mas não tem problema eu ponho agora o postezinho de bombeira aqui ó fica show até aqui por enquanto não vai zoar a sala ali que é o banheiro dele por aqui não precisa que é o banheiro do rapaz aí por enquanto falta 0 falta 90 e poucos segundos beleza e aí um lugar lá para começar a armazenar comida então eu vou aproveitar o sistema do foguete que é esse sisteminha aqui posso copiar isso aqui posso copiar só não copiou as laterais ali né mas importa para mim mesmo aqui é a parte da automação e copiar aqui assim ó não tem problema não lá eu dou uma mudada os tulaco e aí a ideia é que ficasse mais ou menos aqui assim ó e aí eu garanto talvez um aqui talvez ó dessa forma a mais tem coisa aí que você não tem nessa nessa base aí tá certo aqui mano tem 28 14 aqui só que tem três blocos quatro blocos na verdade né é dois blocos para a esquerda cancelar isso aqui 14 da em cima da porta certinho daqui ó vou cancelar tudo e vou mudar esse esquema daqui não é 14 colocar nessa altura aqui que eu vou deixar um buraquinho aqui de dióxido de carbono é certo agora 13 e 13 tá certo 13 para cada lado fechadinho aqui com blocos de metal fechar tudo né não esqueçam dessa forma deixa aqui que ele vai continuar construindo aos poucos não tenha pressa o foguete voltou voltou pesquisa concluída aqui ó voltou com a xícara só remover certo vamos até o meio do mapa agora vamos ver se isso aqui funciona não dá para escolher aqui ó ah não é automático aqui só mostra o que ele que ele visualizou beleza e quem é que vai responsável aqui por esse trabalho é o carlos eu quero saber se funcionar eu quero ver quanto que vai dar né também de e de pó quanto tem de de comida ainda dentro desse foguete aqui tem ah já tá azedo putz ó vou perder tá então eu sei que não dá para trazer 400 mil para cá cinco por cento já tá então 400 mil para um duplicante é muito então tipo 50 quilos de churrasco é mais que o suficiente para para não estragar e conseguir comer tudo né que eu trouxe 100 quilos então 400 quilos é o suficiente já tô ciente aí da numeração e aqui eu preciso passar o caneco do Mauro né dessa forma ué ele tirou a parte de baixo cancelou as partes de baixo tudo na verdade alguma coisa deu errado aqui porque tá ficou mais alto aqui né fiz cagada acho que a culpa foi minha eu cancelar tudo aqui calma aí Mauro tira esse bloco daqui eu tenho telefone aí mano pra você usar ó tá até tocando mais três de moral ae pô vamos ver se ele vai ganhar moralzinho vai ajudar bastante não foi respirar antes eu acho que ele não volta para o telefone e aí deu fome vai comer tudo que tiver na frente agora cadê já analisou já analisou ok e caiu aqui de material peraí deixa eu mudar aqui aqui ó aqui 10 quilos de pó de neutrônio é o que precisa para fazer 100 quilos de nossa eita saudade ih mano esse bagulho aqui vai ser complicado hein deixa eu ver já que eu coloco aqui ó colocar a forja aqui por enquanto forja molecular na verdade o correto era eu colocar dentro da sala de vapor né a forja molecular parte refina aqui ó forjona braba aço perfeito acabei aqui certinho tinha como ser melhor nossa ele é na verdade eu vou pôr 9 porque se não vai vir alguém muito ruim de construção fazer isso aqui vai acabar demorando mais isso aqui é para puxar areia esqueci de cadê meio de filtração areia aí ó começar a levar areia para lá já começou a subir ovos para cá então já está tudo funcionando aqui embaixo perfeitamente o átila está construindo e faltou a saída do gás aqui ó por isso que não está saindo gás por isso que não começou a produzir plástico ainda né em grande quantidade aqui mas eu vou providenciar agora uma pingolinha aqui para cada um e puxa para cá encaixa aqui pronto só isso mas feito isso no episódio passado já estava já cheio de plástico agora mais já está com o dobro do plástico né que eu produzi aí forja molecular certo e aí a receita dela liga de neutrônio produz a produz 100 quilos pode deixar ilimitado Rafael está vendo para fazer essa tarefa já entregou o aço só que eu sei pera aí ele usa quanto de aço 90 tá tá 90 quilos de aço e 10 quilos de pó de neutrônio que eu acho que ele já foi lá buscar e aí a minha ideia é copiar essa área aqui né só que antes de fazer isso ele já começou a abrir essa parte só que pegou bem aqui em cima não é um problema de fato né mas eu poderia realmente trazer alguém para ajudar ele de novo e resolver esse problema dos trajes também que o vulcãozão aqui tá ativo ó vou copiar lá que se dane ele que lute cadê copiar aqui ó seis em um banheiro e assim copia tudo vai com tudo o que tiver na frente vai volta lá e eu quero pôr nessa altura aqui é isso e agora vamos passar o caneco do Mauro o caneco do Mauro tá fazendo história nesse episódio ah agora sim agora sim e talvez trazer alguém aqui para ajudar o rapaz né e agora só ele sozinho aqui vai complicar e fazer a parte da comida vamos acelerar a parte da comida porque aí eu já começo a trazer para cá já o alimento fechar essa área com dois de altura assim e assim só que fazendo isso o que acontece o duplicante ele não consegue alcançar ali embaixo só que eu posso utilizar o modzinho aqui do das plataformas e colocar duas plataformas assim eles conseguem pisar aqui e pegar e só vai acumular dióxido eu vou jogar dióxido de carbono aqui na verdade né que por enquanto não vai acumular nada olha a sandália havaiana aí ó todo mundo tá falando a textura de sandália havaiana e sola de sandália havaiana azul deixa eu ver como é que tá lá no foguete a comida deve ter estragado já né deixa eu abrir isso aqui está em 2% vamos levar embora essa comida como é que eu faço para levar ela embora eu tenho que criar lá uma tarefa de na verdade não é nem uma tarefa eu tenho que colocar aqui uma composteira nossa fazia tempo que eu não usava isso aqui alguém constrói aqui a composteira e pior que se eu construir a composteira eles vão começar a trazer terra poluída para cá automático né peraí então tira aqui não quero transformar terra poluída em terra trazer para cá coletar tudo somente é o problema é que ele não traz comestível para isso aqui né então nada a ver Marcelo tem que ser uma geladeira mesmo não tem jeito então aqui ó só que ela tá no coletar somente pronto churrasco vai trazer para cá vai acabar estragando por que ele tá trazendo para cá coisas que não estão descendo ah é nabo nabo não estraga vamos lá agora então já estava já era só coletar hum estragou então agora eu posso coletar direto né e ele joga onde tem que jogar já estragou então já era fazer aqui outra geladeira para trazer os 50 quilos agora eu vou mudar a quantidade né 400 foi muito como eu falei eu posso enfiar um dióxido de carbono aqui dentro né como duplicante só precisa respirar daqui para cima deixa eu socar dióxido de carbono aqui dentro vai demorar muito mais para a comida estragar deixa eu aproveitar e tirar essa rocha ígnea daqui depois ela vai cair de novo porque eu vou tirar esse fechar agora aqui não adianta né remover porque ah pegou pegou a rocha ígnea mesmo sumida e aqui eu vou colocar comestível churrasco 50 quilos 50 quilos de churrasco subi 10 e vamos dar uma olhada aqui fora porque eu quero ver quantos precisa para construir essa cabine grande né eu não preciso construir essa aqui eu posso construir a normal e começar a olhar em volta e a ideia era realmente descobrir como conseguir ah precisa de 100 então já posso construir muito bom então aqui eu já vou ter a cabine grande né o módulo cartográfico a saída então em cima dela aqui eu ainda vou usar o aqui ó solar nose cone pimba certinho dá até para construir dois painelzinhos solar para aumentar a energia mas lá dentro não vou precisar de energia deixa eu ver se já trouxe aqui já trouxe então aqui eu tiro o churrasco agora desmonto esse cara aumento o tempo de ativação para 100 fecho de volta e aqui eu só coloco de novo para abrir quando eu for sair agora com o cidadão que vai vai perulitar pelo espaço aí que inclusive eu posso buscar outro hum eu sei que tinha mais satélite não aqui é só campo aí que tem rocha igna de oxicarbono mas tem artefato aqui ó dá para ir buscar também o artefato aqui então vamos atrás desse outro artefato bora tripulação mudar o local e vem para cá esse destino está mais distante que o alcance máximo do foguete não carregaram o foguete ainda carrega aqui gente por favor está sem tarefas mas eu tenho o material aqui ó tem inclusive um fertilizante aqui no chão 60 quilos cadê a tarefa de entrega o jogo está me trolando hein e aí eu vou dentro desse foguete aqui agora certo deixa eu voltar de novo para lá vamos ver o que aconteceu com o meu combustível aí e aqui eu copio aqui assim dessa forma e colo no laboratório espacial vagante que no caso é aqui ó limba e aí tem uma tarefa agora de construção já no esquema tudo certinho para eles fazerem não preciso ficar me preocupando com nada eles vão construir tudo exatamente como está lá no outro menos o papel de parede bom diminuiu aqui o estresse do menino provável que eu chame alguém para ajudar você mano já recarregou já deixa eu ver se recarregou aqui daria para pôr aqui também um coletor de artefatos né e aí como eu vou estar vasculhando o espaço aqui é no utilitário não carga aqui ó dois coletores de artefato construir e construir eles alcançam pisando aqui em cima foguete tamanho máximo foguete cartográfico né para fazer então não estão carregando deixa eu tirar aqui as tarefas e colocar de novo agora sim é era isso mesmo olha lá agora ficou tarefas aqui ó deu uma bugada e eu fiquei de ver se tinha já disponível o teleporte já está disponível quem vai para lá vai ser o o Renato vai lá Renato vai ajudar lá o menino e aí você já faz as decorações já está muito folgado aí pronto chegou teleportou vou dar uma cama para o Renato obrigatoriamente não preciso dar uma cama o problema dele dormir sem cama é que ele diminui a velocidade no dia seguinte mas chega um momento no jogo que isso já não importa mais mas é a verdade chega um momento que a velocidade é tão grande que o debuff que dá dor nas costas não nem afeta o duplicando no começo do jogo realmente tem diferença ele não vai conseguir construir tudo isso aqui com os blocos de cobalto porque não tem esse cobalto suficiente o vulcão está espelhindo ainda opa já tem 8 toneladas aqui mano como não tem Marcelo 8 toneladas é muita coisa deixa aí deixa ele ir construindo vamos ver colocar mais um banheiro aqui para não dar problema e fazer aqui a filtragem dessa água vai entrar mais água aqui ainda tem água aqui eu posso aproveitar ela por enquanto eu não sou obrigado a filtrar nada tem aqui também mas essa aqui está um pouco no lugar errado vai me atrapalhar puxar água daqui então isso aqui eles tem muito trabalho aqui pela frente então não estou preocupado com essa área aqui agora não eles se viram aí e aí esse cano aqui rapaz é que se eu pôr o filtro eu já dou o primeiro giro e já esqueço deixa eu terminar de construir depois a gente se preocupa com isso espera primeiro a construção começar pelos quartos então vou dar uma sub 9 aqui nos quartos e aí eles dão prioridade aqui esse fio aqui não existe deixa eles trabalharem ali deixa eu dar uma olhada aqui já carregou agora sim tinha realmente dado uma bugada aqui na entrega do material porque fertilizante eu sabia que eu tinha bastante vamos lá muda o destino de novo vem pra cá pra pegar o artefato e tripulação né vai ter que estar no esquema aqui a automação já está feita assim que a tripulação entrar o foguete fica verde e decola e aqui dentro eles já estão construindo o segundo foguete esse aqui seria bom o meu melhor piloto nesse foguete e também seria o ideal talvez eu fazer a parte aqui do deixa eu trocar eu vou colocar aqui esse cara aqui eu não vou usar mais porque ele já examinou todos os arredores então vou desconectar ele e vou colocar no lugar dele o controle da missão pra melhorar a velocidade do foguete porque agora vai fazer a diferença cabe certinho aqui e ele precisa de acesso livre pro espaço o Diego está vindo fazer a tarefa construir o banheiro em cima da planta simplesmente ignoraram tudo podia começar a transferir pra lá também o minério de urânio se tiver minério de urânio podia já também começar a levar pra lá minério de metal cadê aqui ó minério de metal minério de urânio posso começar a levar também quando tiver tempo aí ó pode pôr aqui e aqui também aí agora sim desconectou aqui aí eu venho aqui coloco o controle da missão neste ponto eu nem vi se ele gera calor próprio ele gera ele consome 960 watts e gera gera um calor considerável ele precisa tá dentro do me parece que ele não precisa tá dentro de um laboratório não me parece que não precisa tá dentro do laboratório só precisa da visão vamos ver construir e aguardar pra ver e o foguete lançou? cadê? lançou deixa eu ver onde ele tá não eu não mandei vir pra cá não mandei vir pra cá tá tá zoado esse negócio aqui mano não aí vai já deu ruim já porque daqui vai dar 3 blocos e eu não consigo voltar eu só consigo andar 5 blocos com esse foguete putz mano tá tá zoado esse negócio aqui se você cancela ele tá perdendo o local de de voo ele tá perdendo a onde você marcou pra pra voar isso é bem ruim deixa eu ver o foguete 2 aqui como é que tá ó já tá quase pronto não é pra atender telefone aqui não pô desliga tudo já construíram quase tudo aqui o Renato foi passear né deixa eu ver quem é meu melhor piloto aqui peraí deixa eu ver quantos eu tenho na verdade né piloto eu só tenho um que é o panda né que tem pilotagem de foguetes piloto piloto mesmo mas eu acho que teve alguns que já vieram com bônus de pilotagem deixa eu ver aqui quem foi é o João ó é o João piloto brabo eu vou dar o trampo aqui pra ele cadê ele aqui ó aqui ó João e ele nem tem a pilotagem de foguete ele só ele gosta ali de pilotar mas ele nem tem ainda pra ele ter isso aqui eu preciso dar mais alguns pontos pra ele aqui ó agora ele tem pilotagem vou mudar pra ele aqui pilotagem de foguetes brabo certo e aí ele vai tá exigindo aí 27 de moral mas ele vai ter com certeza porque só o foguete dá 12 né da decoração belíssima dá 12 já temos aí um piloto deixa eu até mudar aqui a tripulação Mauro não cadê o João aqui ó o João temos nosso segundo piloto garantido não posso esquecer de pôr a geladeira aqui pra trazer comida e começar a exploração espacial enfim né começar a liberar tudo em volta eles mexeram de novo na distância que o foguete alcança 20 blocos mexeram não mexeram era 24 eles diminuíram pra 20 né é verdade então ainda continua 20 então ok rádio raio é combustível infinito né nessa configuração aqui é combustível infinito então tô tranquilo é a lâmpada quebrou já era esperado eu falei que a atmosfera aqui acabei nem colocando mas nem precisa ser atmosfera desmonto isso aqui ó o foguete já voltou vamos ver se vai vir aqui a tarefa de carregar ah agora tá agora a tarefa tá automática aqui dessa vez não bugou não e aí eu tava pensando em colocar aqui nesse laboratório aqui alguns já alternadores acho que cabe uns 3 ele tá com quanto essa sala aqui 55 ainda tem mais 50 60 70 65 blocos ainda tem disponíveis o geltonador ocupa 3 por 4 12 blocos então aqui é 12 24 36 e aí tem a altura da escada aqui né que não dá pra escapar eu acho que é só 3 que vai dar pra pôr aqui 4 não vai rolar eu teria que fazer outro laboratório pra isso vamos ver eu vou pôr 4 aí qualquer coisa eu transformo isso aqui num laboratório inteiro que esse bloco desce aqui direto e fecha aqui e fecha aqui né eu separei em dois laboratórios não tem problema não eu tenho que quebrar aqui senão nada acontece aqui e aqui opa olha o jogo trolando aí olha o jogo trolando aí falaram que tinham consertado isso aqui olha aí que beleza olha vai estourar um airlock é dois palitos aqui nossa passou por dentro da base desceu parou aí beleza filha da mãe não posso esquecer que lá dentro do foguete eu tenho que jogar um pouco de oxigênio pelo menos pra parte superior que é nesse foguete aqui eu vou começar a juntar lá o dióxido de carbono pra trazer pra cá pro foguete também né colocar dióxido de carbono nessa parte de baixo vai manter a comida aqui durante muito tempo deixa eu fechar aqui senão ninguém constrói nada aí pronto e aqui preciso colocar aqui o esvaziador de botijão vamos ver como é que tá lá em postulaco lá se o Renato tá indo bem tá ajudando nada também hein Renato tá fazendo nada aí mano fecha aqui fecha aqui tá quase só construindo porta e e bloco vagabundo vamos lá hein agora eu vou colocar aqui de novo deixa eu ver se o foguete já tá carregado já tá devidamente carregado tripulação mudar ó e agora eu quero que venha pra cá eu consigo é sete blocos com esse com esse foguete aqui e agora eu mando vir pra cá tripulação já tá vindo vou ficar de olho agora certo vamos ver esses cabos aqui ver automação beleza cadê ele? tá aqui dentro ó destino não selecionado mudar e vou ir pra cima tem que lançar agora o foguete lançou e vamos ver pra onde ele foi agora ele foi pra cima ainda bem né mas ele desmarcou realmente o plano de voo aqui eu já vou dar a entrada por aqui ó pra puxar o cano pior que a configuração de cano tá completamente diferente né do que eu normalmente faço mas eu vou puxar ela por aqui e encaixar ela aqui ó assim e aí vai pegar todos pela parte de baixo e aí eu cancelo esse cano essa ponte essa ponte aqui é pliers aqui é pliers essa ponte vai ser desconstruída e aí toda a água vai entrar aqui só que ela não tem pra onde sair ainda esse cano aqui não existe quero um cano de resfriamento certo e aqui vai o restante ainda da sala do outro banheiro que tem que esperar eles chegarem até aqui pra fazer essa parte então tira estruturas aqui todas dessa forma e aqui vai demorar um pouquinho né vai demorar um bocadinho abrir aqui e aqui em cima aqui eu vou colocar um filtrão pra poder fazer esse serviço aí de filtragem da água e aí vamos conectar já os canos que é o cano de saída eu vou inverter ele assim ele me prejudicou o ideal é trabalhar com dois filtros né pra já filtrar 10kg mas como são poucos duplicantes aqui um filtro dá conta um filtro aqui aí ele vai dar saída da água pra cá normal e aí todos os canos de saída de esgoto eles vão dar saída pra cima esse cano não existe né esse cano aqui não existe peraí que eu me perdi aqui esse cano aqui vai dar saída pra cima e pra cá passando por esse esgoto aqui ele vira pra cá e encaixa tá aqui dessa maneira temos o loop né pra eu manter essa água aqui um pouco armazenada dois quatro seis vou colocar três armazenadores aqui ó de líquido cancelar esses canos aqui e aqui eu coloco uns três armazenadores de líquido só pra ir guardando o excedente dois três e liga isso aqui na energia treze mil quatorze mil calorias aqui ainda mas tem muita comida ainda aqui pra ser liberada esses bulbos aqui ó tudo é comida quatro de altura aí beleza ó aqui ó fruto de excelente também abre aqui e abre aqui vai jogando essa comida pro chão que é comida que não estraga né isso aqui é o que o que é isso aqui é um vulcão de cobalto eita mais um já já vou abrir ele também e o foguete como é que tá tá chegando hein zero dois aí vou coletar o outro artefato daqui e voltar com mais um artefato e aí eu já garanto mais um mais uma liga de de neutrônio ó já tá setenta segundos e aí nesse processo ele vai fabricando ciência né não é tempo perdido né não tô fazendo bate e volta à toa inclusive falar em bate e volta já poderia começar a ver também a parte da fabricação dos satélites deixa só esse ó o controle da missão tá funcionando ó vinte por cento ó de bônus de velocidade então já deu já deu bom lá já sei que deu bom só que eu preciso resfriar ele né ó já coletou então muda e volta pra cá certo foi até bom que eu já vi aqui que já rolou já o controle da missão só que eu preciso resfriar ele a gente pode utilizar esse petróleo que tá subindo aqui e passar ele aqui com um radiador é na verdade usou ele fora do laboratório viu pra quem percebeu aí ele tá dizendo que tá fora do laboratório mas ele funcionou e aí tá marcando ele nenhum foguete elegível em alcance que estranho deixa eu só ah mais um aqui é ele consome novecentos e trinta watts né deixar um por enquanto fechar uma salinha aqui só ver qual que é o tamanho mínimo da sala do laboratório trinta e dois ok fechar ele aqui assim depois eu coloco mais um aqui dentro fechar ele mais ou menos nessa altura aqui aqui dentro deu quanto deu trinta aqui aqui deu trinta e seis só que aqui em cima eu não consigo construir né deixa eu ver se eu não consigo mesmo é não consigo então o limite seria aqui eu tenho que aumentar um pouquinho mais a sala dele oh maldito bloquinho de janela pode fechar aqui e aqui e eu ponho uma porta aqui aí eu puxo esse cano daqui pra cá e daqui pra cá e ponho um painel de condução aqui pra trocar essa temperatura com a estação de controle da missão escaldando tá prontando aí Pedro vixi derreteu o bloco de obsidiana esse do meio é verdade esse do meio aqui ele toma uma paulada ferro líquido aqui deu ruim onde é esse ferro líquido aqui dessa forma e aqui eu vou trocar por um bloco de metal como ele está no vácuo pode ser de tungstênio aí não vai derreter mais não rocha gasosa espalhada dano de sobreaquecimento por que ah esses malucos aqui tomam dano de sobreaquecimento ah você está brincando comigo 2050 graus está de sacanagem comigo né nossa esquentou tudo aqui ó e os cabos eram de tungstênio ô louco cadê o foguete está voltando está voltando com mais um artefato que estranho deixa eu ver como é que está aqui dentro deixa eu colocar aqui para soltar oxigênio aqui dentro que eu vou precisar né esvaziadorzinho de botijão vou colocar uns 3 para acelerar o processo só que aqui eu não preciso mais desse do laboratório orbital só vou deixar aí porque a sala está bem configurada dessa forma né mas eu poderia tranquilamente trocar ele por uma estrutura de recriação talvez né ter uma estrutura de recriação a mais tanto faz falar a verdade tanto faz e o Eric está com fome deu ruim aí o horário vai ficar com fome mesmo vai ficar com fome mesmo não coloquei não configurei aqui ó abre aí a porta aí para o menino vai comer ele vai ficar 5% do ciclo e a duração 5% duração ativa né e o tempo de ativação tanto faz o mais importante é ele conseguir alcançar a comida vacila hein esqueci de ligar ele conseguiu ir e voltar ele estava voltando já sem comer nada ele voltou já já voltou olha o bully libera o bully e aí ele vai ser escovado lá e vai liberar para mim mais um pouquinho agora de pó de neutrônio então pó de neutrônio já está garantido eu só não coloquei a saída da automação da areia aqui né eu coloquei para carregar mas eu não coloquei para soltar ela aqui ó é uma aqui e uma aqui e a descida travou aqui ó o oxigênio oxigênio poluído não né terra poluída que é a comida dos dos cascudos todo mundo escovado todo mundo escovado dócil produzindo muito ovo quantas ovas tem aqui já não dá nem mais para calcular tem que olhar na sala quantas tem tem 24 ovas aqui ó 24 ovas eu preciso ainda diminuir a pressão dessa sala aqui né que eu falei e não diminui mas deixa rolar mais um pouco aí por enquanto ainda porque senão vai esquentar muito rápido os cascudos eles vão morrer antes do antes do tempo mas beleza tá bom deu para fazer bastante coisa nesse episódio busquei mais é mais artefatos deve estar sendo escovado agora né cadê onde que é é aqui ó faltabilidade design belo na colônia ah legal quem faz isso é o é o é o é o Renato ah seu maldito você tem que ir embora deixando seu rastro né deixa eu ver quem é o outro aqui que pode fazer pior que decorador mesmo que gosta de arte né é só o Renato o resto nenhum tem interesse na verdade tem uns que nem faz arte o Alex acabou de entrar eu tenho que colocar ele para vestir traje e carregar melhorado aí e aí ele já fica já no esquema ele sobrou dois pontos para ele eu preciso de design belo e de é só design belo se for eu coloco o Alex eu trago o Renato de volta deixa eu ver se ele está ajudando aqui Renato você não está fazendo nada aí mano volta para a base vou trazer outra pessoa melhor para construir você é muito vagabundo vai lá que seu negócio é decorar some daí some daí aí pronto vai embora vou trazer outro pronto beleza finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio né deixa eu colocar só marcar aqui para soltar oxigênio aqui antes que eu esqueça gás respirável oxigênio subir 10 aqui para ficar trazendo sem parar prontinho finalizar por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou ooooh ooooh what's in the end again and again